Ei, 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 ah, ei, 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 hein, ei She'o na treta, não um mal falatório, obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira nessas horas da madrugada Já que eu tô bem arrogante, mulher, vou ser radical Tá falando pra caralho, cala a boca filha Cala a boca e senta, não tenta, não tenta, não tenta No pau, no pau, no pau Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau Vai! Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau Tenta, senta, senta, senta Topo, topo tá gostoso Senta, 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 senta Topo, topo tá gostoso Senta, senta, senta Topo tá gostoso Senta, senta, senta Puta, puta, puta gostosa Puta, puta, puta gostosa Puta, puta, puta gostosa Chegou na treta, no mal falatório Obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira Essas horas da madrugada Já que eu tô bem arrogante Mulher, vôser radical Tá falando pra caralha e cala a boca, piranha Cala boca e senta, não tenta, não tenta No pau, no pau, no pau Cala boca e senta, no pau, no pau Tenta, senta, senta, senta Puta, puta, puta gostosa Senta, 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 senta Puta, puta, puta gostosa Senta, senta, senta Puta, puta, vaca Tenta, senta, senta Puta, 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 gostosa Só puta, puta, gostosa Puta, puta, gostosa